Cielo, cara, é uma empresa de reciclável lá na fazenda. Cara, e parece é um karma, cara. Cada cinco, seis anos, cara, a parada pega fogo. Eu, caramba. De reciclável? Reciclável, aham. Cara, e o troço é sinistro. E é só de madrugada. É pra reciclar mais rápido, né? Cara, sinistro, sinistro. Aí, primeira vez que eu fui no incêndio, eu tava na escola, finalizando a escola. E daí a gente foi lá e... E foi boa, né? Como batemos, daí tava aquele gás todo, né, cara? Sim. Só que a gente foi fazer o rescaldo nessa vez, nessa primeira vez. Aí, eu de serviço, cara. Aí eu... Agora faz uns... Sei lá quantos anos faz agora, nem lembro. Mas toca pra nós, cara. Pô, de madrugada, assim, era umas... Quatro horas, mais ou menos, cara. Incêndio na Cielo. Daí o Cobon já pergunta lá, né? Vai chegando lá e vai ver se precisa de apoio. Cara, mas na hora que a gente fez a volta no corteirão, assim, que a gente embicou... Já viu a fumaceira também. Meu Deus, um clarão. Claro. Desceu o big, assim, sabe? Cara, e uma fumaça. Noite dava pra ver a fumaça, cara. Caramba. E daí já pede apoio de... Todo mundo. Nossa. Power Ranger, né, cara? Você pede apoio de Deus, porque o pau vai aturar. Demora, cara. Chegamos, cara, mesma situação. Já tinha dado um BO a outra vez que o dono da empresa queria salvar o maquinário dele, né, cara? Sim. E daí o cara virou uma chão lá, enfim. Daí nessa vez a gente chegou, cara, o cara tava numa empilhadeira e entrava, cara, mas o fogo, assim, ó, eram dois barracões, um barracão num canto do terreno, outro barracão no outro canto do terreno. E no meio, era pra ser... Não ter nada ali, cara, mas ela tava entupido de plástico. Tava entupido, cara, entupido. E o cara nem tinha o varal, o cara não tinha nada. Sim. E, meu caneco, cara, o troço começou a pegar fogo, pegar fogo. Quando a gente chegou, cara, daí o pessoal lá, o segurança da empresa, tinha um pressurizado de uma mangueira que tinha lá. E tavam jogando água, só que ali ficou muito quente, eles fecharam os guichos e... Vazaram. Vazaram, né, cara? Pô, o funcionário não é pago pra isso aí. Nem os bombinhos. Mas vai, tem. Vamos lá, vamos lá. Aí, cara, porra, daqui a pouco a mangueira estoura lá, cara, o troço. E água, cara, e água. E daí a gente já pediu apoio, cara. E daí, esse fogo começou a vir. Pegou nesse material no meio. E o dono da empresa já mandou os funcionários começarem a retirar... Do maquinário. ...material do outro barracão, achando que não ia pegar. Mas o troço é... É muito rápido, espalha muito rápido, né? Não, e é quente, Silveira, de um jeito, cara. E é horrível. É um incêndio muito punk, assim. Aí... Pô, eu cheguei, né, cara? Tava de motorismo caminhão, mas nem nessa hora aí... Tá em três no caminhão, você não tem... Você vai... Trabalha junto, né, cara? Se liga, bomba lá e já vê, tenta desligar a luz. Você vai agilizando. E nisso, o cara da empilhadeira começou a entrar lá. Só que daí a gente tem que tirar, né, cara? Não pode? Daí quando a gente chega na ocorrência, a gente é responsável, né? Inclusive pela vida lá, né? Pela vida pra lá. Imagina. Porra, e a gente veio, cara, e tentou tirar o cara, cara. E o cara cagou. Queria salvar a empilhadeira. Aham, e deu... Ô! Sai daí. Já era? Já era, já era. E daí o dono da empresa... Ah, pode continuar. Já era, já era. Eu, cara, né, peguei lá, cara, tirei a chave da empilhadeira. E daí isso, já desceu ele, cara. E já veio pra cima de mim e daí já... Joga no fogo. Não, esquitim-dim, esquitim-dim. Capoeira. Praça já. Cara, já vem. Veio o cara fazer a pose, né, cara? Vem aqui, cara. Então vem. Porra, sorte que daí tinha um outro cabo velho aí, tá? Deve estar assistindo aí. Cara, já garganteou o cara, já ergueu, o cara já ficou com a perninha assim, ó. E daí já chegou o oficial. Porra nenhuma. Vai prender, vai prender. Vai prender. E daí não deixa disso, deixa disso, cara. Pô, assar fogo. A onça ali. Daí amenizou, mas veio a sair na mão com o cara, velho. O cara veio pra cima... Quer ajudar o cara, hein, o cara? E o cara tudo errado. Toda vez pega fogo lá, cara. Só que é impressionante. E daí o cara não tem seguro, não tem nada. Mas há três meses o troço tá lá, moendo de novo, cara. Hoje tá mais bonito do que as outras vezes, já. O cara tá construindo um prédio. Mas isso aí, cara, de sair na mão. Acho que bombeiro não, né? Ok. Bombeiro não. Bombeiro passa por umas, né? Passa, cara. Passa, cara. Passa, cara.